Música Quero acreditar que o amanhã será melhor Sentir o meu Senhor na minha alma renovar Não posso permitir que alguém amale a minha fé Convivendo a esperança de cansar A esperança demorada enfraquece o coração Mas a árvore da vida tem o poder de renovar Quem semeia alguém alcançará a libertação É a virtude do Senhor que tomará teu coração É bom dizer comigo, ó Deus, só tu és a minha luz Não existem mil palavras para expressar gratidão Eu posso te sentir em mim a sua proteção Mudaste os meus caminhos, livrando-me do mal Só tu és o que conhece bem, vou voltar ao meu coração Eu te amo mais que tudo Mais que a vida e o que sou Tu és o meu amigo Da minha alma salvador Tu és Jesus de Nazaré Tu és o Cristo Emmanuel Só tu és o responsável do que de bem me aconteceu Quando o presenteiro me ajudou a levantar E hoje pela fé os teus sinais me formarão E a canção da gratidão A minha alma entoará A minha boca se clamou Pela grandeza do teu ser A minha alma te adorou Tua atenção celestial Quando os anjos se trouxeram Dizendo glória e amém Bendito seja o Deus e o Deus e o Deus De Cristo Rei excelencial Para toda a eternidade amém Para sempre amém Aleluia, aleluia, amém Glória a Deus, amém A minha boca se clamou Pela grandeza do teu ser A minha alma te adorou Numa canção celestial Quando os anjos se trouxeram Dizendo glória e amém Bendito seja o Deus e o Deus De Cristo Rei excelencial Para toda a eternidade amém Para sempre amém Para sempre amém Aleluia, amém Glória a Deus, amém 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 Legenda Adriana Zanotto